Música Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, vídeos da TV Cultural Chico Museu Gente, estamos aqui na região de Carnaúbas, município de Batalha Piauí E temos aqui uma casa que tem toda uma história por trás dessa casa aqui Ela não está terminada, mas por trás dessa casa Na verdade não é por trás, está aqui na frente uma história incrível do nosso amigo José Sampaio Filho Conhecido de Nenzim Nenzim Eu quero que você me conte sua história, você é uma pessoa que nasceu e se criou aqui nas Carnaúbas Nasci e me criei Aí hoje você vive aqui de criar peixe, criar gado Pode, porco, galinha Pronto Você compra, vende ou só vende? Vendo, compro Ah, certo E aí eu quero que você me fale de onde começou essa ideia de ser carpinteiro Eu tinha 17 anos Já com 17 anos já É Mas como é que foi? Você... Ah, eu quero ser carpinteiro É, eu quero ser carpinteiro Eu vou botar essa profissão porque eu amo Eu gosto de fazer meus serviços e ter acabamento e qualidade Sei, e hoje você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 44 anos 44 No entanto, aí você tem que ir para a sala de aula para se formar em carpintaria Em carpintaria Aí você me falava que essa arquitetura aqui não é brasileira É uma arquitetura que vem de fora Ela vem de fora Todas elas eu tenho gravadas e você pode procurar em todos os estados Ela não é brasileira Sei, gente É não sei... É quantos telhados aqui em cima? Rapaz, é bem... Nessa banda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Só uma banda Gente, é impressionante Faltando o outro de trás que é para ser 8 Uma banda Uma banda, né? É A gente mostra porque a frente tem que ser o mesmo modelo aqui atrás Mas aí a finanças não deu Mas você pensa futuramente terminar, né? Terminar E aqui, a lateral aqui é o pêndis Que vem o mesmo teto também Os mesmos telhados, o mesmo modelo Ele não é um teto certo como é todas as áreas que o povo faz Ele é cheio de detalhes do mesmo jeito Sei Só é igual ao radier Porque o radier tem que ser igual Ou seja, aí um teto como esse daqui Até mesmo para construir a casa Você tem que estar junto com o pedreiro Tem que estar junto com o pedreiro e o carpinteiro Ele não consegue fazer sem eu Sei E aí você trouxe para cá o Zaquinha da Isabel Ele tem certa dificuldade E você... E eu dizendo Quando ele dizia que não passava alguma coisa Eu digo não É desse jeito Sei, sei Gente, é muito bonito Eu já passei várias vezes aqui Eu ficava pensando Sabe por que essa casa é tão bonita Tão diferente Porque a gente não vê aqui na região Uma casa que nem a sua Assim, com vários tetos E aquele destaque assim Imagina quando ela estiver toda concluída É uma casa É Muito diferente que da região E ainda está faltando Como eu lhe digo Um pedaço Que ela não está completa no projeto Sei, sei Se ela tivesse completa E as áreas feitas Aí a história dela é mais bonita Sei como é que é Quem sabe a gente possa mostrar Quando você terminar Então hoje você está preparado Para o mercado de trabalho Na área de carpintaria, né? Carpintaria Entrega o telhado feito Sei Mas não é qualquer teto, gente É esses tetos daqui para cima Daqui para cima E esses tetos aqui tem... Não adianta o carpinteiro e o PD Dizer que faz Se reapanta E vai fazer Não adianta Sem eu ele não faz Ele não consegue fazer a terminação Sei como é que é No entanto agora Depois dessa formação Você agora quer Ficar mesmo por aqui na região Trabalhando particular Que eu tenho minhas coisas Sei Tem que precisar da planta Se quiser coberta Eu tenho os carpinteiros Eu tenho os carpinteiros de trabalhar Mas eu... Você tem sua equipe, né? Tenho minha equipe Nós damos terminada Sim Damos coberta Agora tem que no levante Eu sempre... Ele tem que ligar para mim Passou do radier para cima Eu fiz a planta Eles têm que me chamar A partir do radier Que é essa cinta aqui Ao redor da casa todinha Tem que me chamar Porque aí já vai Para... Como é que você diz? Para o mapa Sim Entendi Parabéns meu amigo Nesinha Não sabia que você tinha Essa formação Muito importante Eu também gosto muito De arquitetura Eu gosto muito De detalhes Porque Como você falou anteriormente Tem umas casas Duas bandas Está legal Está coberta Mas ver esses detalhes Fica tão bonito Tão diferente Fica diferente Porque todos os detalhes Ele tem que passar ali Ele não tem que Ferroçar um no outro Se ele roçou um no outro Sim Ele não tem a... Como é que? A profissionalidade Que é para ele ter Ele não está Ele está em teto Nem acabado Não vai dar certo, né? Não vai dar certo Então ele tem que ter O pangenal também E ele tem que passar Todo o livro Do jeito que ele está aí Sei Bora mostrar aqui A frente Dentro da casa Gente, é impressionante Olha essa ponta aqui Aí ela já completa Essa mesma coisinha aí Até nos radios Você vai ver Para o teto passar Tudo lindo Tudo debaixo Dos radios Sei, sei Essa aqui é a sua primeira casa Que você faz? Desse modelo aí É Aqui não tem Por lugar nenhum Mas os teto comuns As pessoas sempre me chamam Sempre me chamam Mas com esse modelo Ninguém botou Sei Ninguém tem por aí Você pode procurar Porque você não vê Com esse modelo Esse detalhe As duas colunas ali Ficou muito bacana demais Aqui seria um vidro Que vai É um vidro Sei É um vidro Mas chama vitral Tipo assim Um olho de um carro Não tem aquele quadrado? Sei, sei, sei Como é que é Ah, sei qual é Vamos mostrar a sua casa Por dentro É uma linda casa, gente Com um teto Muito diferente E chama a atenção De quem passa ali Imagina quando tiver toda Todas as coisas Tem que ter alternação Sim, sim Ela não é Canto novo Sei, sei Vem aqui Todo mundo Quer fazer casa Engenheiro Marca Muitos engenheiros Que eu conheço Que tem um Que já velho Aposentado Quando eu passei Ele chorou Me abraçou Eu chorei Por quê? Porque eu sou filho De gente pobre Eu cheguei Onde eu não esperava Você chorou, foi? Foi Sei Aqui ela está no canto Você pega uma coisa Dessa de porta No meio da sala Você acaba com a sua sala Eu já percebi isso Há muitos anos atrás A janela bem no meio Da parede, gente Acaba com a sala Então ele já projetou Para a janela abrir E ficar ali no cantinho dela A banda da janela Aqui a porta aqui Do mesmo jeito Está aqui A portazinha aqui Meio que do ladinho aqui É Está ali a janela Do ladinho Só um estadiante O cachorro está vendo Aqui o mocebo Ele está muito admirado É Olha só Um pouco para o canto aqui Porque esse espaço Que já fica para guarda-roupa Cama, enfim É Bem pensado Em cima ao vento Do telhado Dessa terminação É Ela é tedupa Não tem um respingo Que todos que copam por aqui Dizem que ela é respingo É porque eles não sabem fazer Sei, sei Porque ela é assim A planta dessa casa Ela é assim Sei Aí o cava quer fazer assim Mantenha comum Não pode Ela tem o engate Para não desengatar A gente anda por cima Então A planta dela é assim É por cima Andar por cima? Por cima Nós usamos Eu ando por cima Meu Deus do céu Pois é Ando por cima E aqui você está vendo Cada uma área É um telhado Aqui já tem outra bonecazinha aqui Sei Só um instante aqui A altura aqui Gente É uma altura enorme aqui É uns sete metros de altura É mais ou menos Essa lateral aqui Gente Deixa uma casa fria Aconchegante Fria Boa de fogo Aqui Já é uma cozinha grande A porta já está mais para cá A janela Sei, sei Aqui já é um vidro Sei Aqui já é outro teto Está aí a vidro E está aí o telhado Todo no pau d'arco Aqui é o teto? Todo no pau d'arco Foi com o pau d'arco No menino no sítio Sei, sei Gostei mesmo Foi dessa telha aqui A telha Aqui já tem outro quarto É outro modelo Já já estou indo para aí O quarto já é outro telhado Já é outro telhado Olha A janela já está no canto A outra Ela não está no meio da parede Se ela vier no meio da parede Eu ia querer botar Um vaso na roupa aqui Eu não podia Ela estava no meio Ela estava no quarto Não podia Então ela está mais no canto Com certeza Ela é toda no estilo europeu Essa casa não é estilo brasileiro É o estilo europeu, né? É Ou seja, você quer uma casa Com modelo europeu Falar com você, né? Pode falar comigo Pode ser a casa Pode ser o prédio Pode ser qualquer coisa Se quiser a planta Sei, sei É mesmo E você faz acompanhamento? Tem que fazer acompanhamento Até o final Porque O pedreiro não consegue Nem o carpinteiro Sei, sei Pois vamos mostrar agora Essa lateral aqui Que a gente Esse aqui é o quarto dormido Esse aqui é o banheiro Esse aqui é outro quarto de dormida De filho Se a gente é um casal Ah, você é casado? Sou Ah, certo E é o seguinte, gente Olha a altura que ficou Que é a parede do banheiro Ela está com cinco metros Que é um telhado também separado Nossa, é muito bonito Outra janela aqui No outro canto Olha Mesma coisa Não está no meio Aqui não vai Trapalhar uma cama Sim, sim Não, bem pensado Parabéns mesmo Não é nem pensado É estudado É estudado É estudo, né? É estudo Aí o cara vê uma coisa E diz Não, eu faço também Mas não faz não Essa aqui é a rastada É o estudo Quatro anos de estudo Aqui já tem um raguezinho Uma linha com dois metros ali para cá Ela é um guieirozinho pequeno Sim Essa telha é a telha especial mesmo, né? É, ela é a telha romana chamada Ah, telha Dois em um Telha romana Já ouvi falar muito Aí aqui a frente É a segunda, né? O jeitado Então está tornando lá no canto virando Que era essa Olha só Um detalhe lá que Como você falou aí Se não tiver acompanhamento do mestre aqui Se perde lá Porque Não vai dar certo Não vai Ele não vai conseguir fazer Aquele canto Sim Aí lembrando que a frente da casa É para essa rua aqui Aqui, ó Aqui é a frente Aí tem uma estrada que passa lá É, tem uma estrada que passa lá Só que tem cinco Quedas d'água aqui É Aqui é uma, duas, três, quatro, cinco É Você está vendo o cantinho virar lá em cima Continua lá É, não dá para mostrar direito Nós estamos contra a luz aqui do sol Mas Muito bem feito Sua casa Todo mundo gosta de tudo Todo mundo me ama Porque sabe que eu sou um caboclo sério Tanto faz o dono estar no seu risco Como não Sei Pode deixar a obra Porque o meu pai dizia Que o suado será abençoado E o mal ganhado será acabado É mesmo? É Repita de novo O suado será abençoado O mal ganhado será acabado Acontece muito isso É E esse é o nome do seu pai? De sua mãe? Como é que era? Era Zeca Bela E a mãe era Maria Bela Ah, certo E sua irmã? Era Edileuza Conhecida de branca, era? Não Edileuza Edileuza era irmã da minha mulher Ah, branca que era sua cunhada É a mulher que é do El Você perdeu também a cunhada? Perdi Entendi Aí por enquanto Você mora naquela casa? É sua? Mora naquela casa lá É minha Ah, certo E aí Depois vem a impressão daqui Maravilhosa Dá para levar alguns dias Para terminar de construir aqui Mas é uma casa muito bonita Bem diferente É Eu já imagino ela aqui Pintada Nossa E se ela tinha restos Dois metros atrás Com aquela frente rirada Para ter aquele mesmo canto lá? Sei, sei Bom, no entanto É Mas não entendi A questão das suas plantas Você Vende ou você dá? Como é que é? Eu vendo Você vende as suas plantas? Porque os engenheiros Você sabe Eles não trabalham Sem comissão Sim, com certeza Se eu for trabalhar Fazer uma coisa dessa Sem comissão Para onde é que eu roubo? O que é que você Aí a minha comissão é assim É para mim E para quem me ajuda Tem que dividir Sei Porque você arrumou Um serviço para mim Mais de um Sei Você não vai só sair no mundo Arrumando serviço para mim Sim, sim Sem ter sua comissão Você não vai E ninguém vai, né? E ninguém vai É verdade Não é? Tá certo No entanto Você vende A pessoa Olha, eu quero Aí como é que é A pessoa lhe dá Algumas pautas Algumas ideias Por alto Assim você conclui tudo Então tá Eu vou lhe dar Uma planta ali Para você levar É? Eu tenho uma planta Feita ali no caderno Sei Para você filmar Você pode botar no Paulo Mello Se eu consigo Porque eu sou só Tenho meus filhos Um trabalha de moqueiro Fora E o outro é montador De torre Aí eu cuido deles E do que é meu Só trabalho aqui Mais aqui perto Ah, entendi Você é casado Tem uma esposa E tem dois filhos Três filhos Um mora lá Perto do povo É mulher Sei Ah, entendi Aí você cuida aqui Eles estão viajando Você cuida aqui Sui deles, né? Dos animais Os quintais Enfim Aí eu não posso Fichar em lugar nenhum Sei, sei Trabalho particular Sei Agora mesmo Cavou ali um açude Daqui dá para ver A parede lá Naquele ali, né? É Fez um posto tubular Também para Para rogar água dentro Para criar o peixe Foi Aí você falou Paulo Mello É, o Paulo Mello Também com certeza Me dá essa força Está nos assistindo E ele tem que ver Os modelos Porque toda coisa No mundo você sabe É com o modelo Se o cabra não ver O modelo com pouca pensa Não, rapaz O rapaz está mentindo O modelo que é as plantas, né? Que é as plantas Você tem quantas plantas já feitas? Rapaz, eu tenho lá em casa Eu deixei uma na rua E tenho quatro lá em casa Sei, sei Mas tudo pensado na construção As outras que eu fiz É completa Sei Os dois Os dois metros que faltam atrás Eu botei Sim Elas estão completas Sim As que tem lá em casa Pois é, mas aí Quando a pessoa lhe contratar Ela vai falar o modelo que quer Se é europeu Se é Se é o brasileiro Sim, sim Só que num estilo Desde quem vê E tem condição Não quer outro estilo Você acha que Qualquer um cabra Que tem dinheiro Vai fazer um estilo Fora de uma casa dessa? É verdade Bom, aí você tinha A curiosidade de gravar Comigo também Para mais pessoas conhecerem O seu trabalho A sua profissão Você está preparado Para o mercado de trabalho No serviço da carpintaria Mas você também trabalha De pedreiro também? Não Porque eu tenho alergia a massa Só as caliços As caliços é o que eu faço Você tem alergia a massa? Tenho Desenvolve Empola É mesmo? Meu Deus Mas Mas um capote Coisinha pouca assim Que eu boto mais com a colher Passa a buchinha Para ficar Fazer a terminação Sei Está certo meu amigo Nezin Parabéns E boa sorte para você O caba que vê ela agora Se ele quiser o modelo Ah certo Está passando aqui Uma moto Com certo barulho Quer dizer Qualquer pessoa Que quiser o modelo Dessa casa aqui É só entrar em contato E você repassa A planta E negocie aí Aí pode entrar em contato Até em você Porque o rolinho Chega a planta é de uma Nesse modelo aqui Nesse modelo Completa Ah certo Eu vou deixar aqui É Está certo Pois é Você quer falar mais alguma coisa Nosso amigo Nezin Não Está bom Está bom Está satisfeito Estou satisfeito O Paulo me ajudando um pouco Lá e você E nós vamos Socar o barco para frente Muito bem Esse vídeo vai para a internet Para as pessoas Verem o seu sonho A sua focação A realização do seu sonho Desse jovem Que da roça O engenheiro me dá a planta Mas quem faz aí Um tom profissional Sou eu Parabéns Parabéns E com certeza Mais gente vai conhecer O seu trabalho Vai contratar aí E contratar E gerar essa renda aqui E desfrutar do seu investimento Porque foram anos e anos De estudo De quebra-cabeça Quebra-cabeça Você está vendo Tem uma janela No meio de uma sala É verdade Pois é isso aí Meus amigos Muito obrigado Por assistir mais um vídeo De pessoas que Que apesar da luta Não desistiram E se formaram E hoje está Procura de serviço Para continuar Na luta Na luta Tá certo E um abraço a todos